Ela merece tudo do bom e do melhor Chega de estresse e está por fora Ela só quer pegada, relaxar e toma, toma Tratamento VIP, ela pede, eu digo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela merece tudo do bom e do melhor Chega de estresse, está por fora Ela só quer pegada, relaxar e toma, toma Tratamento VIP, ela pede, eu digo Toma, 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 toma Toma, 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 toma É isso que você queria? Toma, toma, toma Toma devagar, vai, toma ligeirinho Toma devagar, vai, toma ligeirinho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Chegou!